Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que eu vou tá reagindo mais uma vez o nosso querido Pabolo Que vai ser Troião do Sertão, esses filmes aqui eu acho que eu nunca assisti, que é Troião do Sertão E Piri, Pri, Pri, Priquitopata, Abiro, Avi Eu só sei que eu conheço esse cara porque um amigo meu, ele, ele, ele fica falando alguma coisa desse cara Ele usava foto desse cara, eu só sei, eu só sei tipo o visual desse cara Mas eu acho que eu nunca assisti nenhum desses dois filmes Então seja muito bem-vindo se você é novo, se você não me conhece por esse vídeo, vai deixando aquele like Então, simbora Vamos ver, vamos ver o que temos aqui Bom dia, velho homem Bom dia, cabeça da minha chibata Homem, vá simbora Pegue o beco das minhas terras, filho da jumenta preta Tu tem uns terreno bom aqui, Matur Que tu não me dá, bicho Dá pra plantar tanto o pé de srigo Pé de jambo também, né? Pés indiata Quem me fudei me beija Como é que vai, a tua véia? Minha véia? A tua véia mania de dar o cu É mangoloide, não é sem vergonha mesmo, hein? É respeito, pedazinho, tá feio Ei, véio safado, tu lembra do Alan? E Alan? A lambida que tu deu nos meus ovos Ai, inseto ruim Eu gosto de frescar um pouquinho Nossa, de matar um velho Vamos fazer um little white Teu filho não é com mais forte contra o meu Filho não é com mais forte Quem ganha, ganha Ai, fica com os terrenos Quem cuida? Ok Ok Nossa, vã! Ai, fica com as costas Nem o cu nele Suazeniltsson! Cadê ele? Olha aí, mais bem do prazer Toma as caixas aí Calma aí, chato Não esquente com cola fina, não? Não esquente com cola Meu rei Suazeniltsson não tá aqui, não É o que? Calma, mas só vim avisar Ei, mãe, ei Cara que quer te quebrar, né? Da derra de tu, viu? Eu não tenho medo não, eu Uma vez, né? Pô, eu tava faringando comigo Eu meti a chibata, eu Tu tem cara que não come nem a janta toda, mano Aí depois tu meti a chibata, né? Pareceu um cara de raparico Querendo dar pra mim Eu não tenho coragem não, eu Tô da arrombada Cheia de tapuru Tapuru É de besteira, mano Lá a vô tá novo Eu sei que tu é o cocão das bilas Mas o que mais te apavora? Quando a menstruação da minha namorada atrasa Vai Vai Aí, ele chegou Aí, chegou, foi Que eu vi isso no meio do mundo Já é das tuas contas Diabo do meu nojo desse Não quer fazer meus mandados É o que, filho da Pepe e Nenê? Que Pepe e Nenê? Não, Donatão, tu vai lá, tu Ei, 10 anos Escuta esse bicho não, mano Esse rei é todo picarde, amor Tu bota qualquer um no bolso, mano Ainda é uma delícia Tu é tão foda que tu perdeu A tua vigidade primeiro que o teu pai Quebra, jirepa, quebra Tô motivado, ó Mas tô puto Tá motivado, ó Motivou O cabo motivou ele Aí, depois que um rei acolá a corda morta A mãe vai dizer Meu filho não mexia com ninguém Mingula, filho da rapariga de três peitos Três peitos? Menino rei linguarudo Três peitos? Linguarudo e roludo Piau Deixa de cena, Madalena Vem, vem, vem Bora, remédio do barco Ai, palmo, o cu da aldeus Matai, mano Manda mais mil desse aí, otário Meu fago me entupado Meu fago me entupado Sai da frente, satanã Ai, fincou Uma só, já caiu Mas passa bem Vai passar muito bem Quem é o time de fórum? Já acabou a luta Dorme, sacuz aí É o que, rapaz? What's your name? Suazen Yudson Vugo lourão da bombona Uau Estou estupefato Estupefato Mas eu queria saber O que te deixou tão forte assim? Sustagem Kids Esse é dos bons, recomendo É dos bons E aí, negada? Gostaram do vídeo? Então, se inscreve no canal Dá o seu joinha E me siga lá no Instagram Obrigado por assistir E mais uma vez Valeu pela sua força psicodélica Mão usada no beiço E aí, meus lindos? Antes de começar a redublagem Eu tenho aqui a dar um chibata Na plataforma OctaFax Uma boa maneira de investir dinheiro É negociar bares de moedas E a OctaFax É uma das maiores corretoras do mundo E tem as melhores condições Que você precisa Para negociar esses outros tipos de moedas Ações E até criptomoedas Se assim como eu Você não entende É nada de negociação Relaxa Você pode aprender tudo do zero A própria OctaFax Disponibiliza treinamento Com cursos básicos E sessões ao vivo Para iniciantes E você ainda pode praticar Com 5 mil Em uma conta tema Tudo de graça A OctaFax É uma das gigantes No segmento Que está em mais de 150 países Com mais de 12 milhões De usuários De 11 anos no mercado Criando esse ambiente confiável Para você ganhar dinheiro De forma segura Sem aquele medo De ser enganado Torne-se agora Um membro da comunidade De investimentos OctaFax Use o código promocional Para duplicar Qualquer um dos seus depósitos Lembrando que a OctaFax Cobra 0% de comissão Então baixe agora Todos os links Estão na descrição Então é isso Cada um dado Vamos para a reduplagem Vamos Essa música existe O que é caralho? Tem a Fela Sigma Ele é Sigma É Tem um delegado aí te chamando De que? Ele está querendo falar Sobre um latroxupa Hã? Vou fazer de doido O que é homem? Eu não já falei Que eu não quero comprar O Facebook Mas que diabo Eu vou querer comprar O Facebook Eu achei o cara da merenda Eu baixei ele de graça E essa ligação Está muito longa Vou chamá-la de Meu pau Pobre osso Oxe Era o dono do Facebook Esse bicho aí É um doidinho Caralho Webbit Caralho Webbit Webbit É sim Por quê? Webbit É o som que o sapo faz Sim É mesmo Olha que devo a desonra Da sua presença A desonra Mas um funcionário Pensa o meu Aí eu estou aqui Investigando E tu vai Me dar um baculejo? Não vou não Que pai Eu já estava doido aqui Para alguém pegar Do meu zão Mas rapaz Que cheiro é esse Mas acho que é cheiroso De nada Mas meu desodorante É aquele de bolinha Né? Não, macho É o do suvaco Para minhas bolinhas Eu passo talco Sublime Pensa aqui, senhor Fela Me diga aí A sua idade Eu tenho 34 Mas próximo mês Eu faço 39 Tem escolaridade? Ainda estou estudando Está em que ano? 2022 Fazia o que antes? Ser empresário? Eu era da aeronáutica Ah, então tu foi militar E foi para a guerra? Fui E só das minhas contas Eu derrubei uns 50 aviões Isto, era piloto Eita Não, mas eu era mecânico Tá certo E o que tu seria Se não fosse empresário? Seria virgem Mas o que é isso? Eita, tanta pergunta Beste é essa, hein? Toda informação ajuda Ei, macho Ultimamente O número de desaparecidos Aumentou E eu não sei O que o diabo faz Para diminuir É só para de contar Mentiu Mentiu Eu acho que eu sei Quem é esse funcionário Ele não mentiu Sabe aquele funcionário Rei vagabundo? Pronto, era um desse aí Se o salário é mínimo O esforço também vai ser mínimo, né? Nada, mãe Eu sempre estou dando aumento Para esses bichos Aumento de serviço Mas eu sei Eu venci mesmo esse cara Eu acho que eu dei umas mãozadas Nos beicinhos dele E de Vera O senhor agredia ele Socialmente Mas que é socialmente? É preguiçoso para mim É igual pênalti Precisa abato E é Não sei se eu venho a bebidinha Aqui para o Herbert Ah, não Não posso beber Nem o que é Sim, a mãozada Que tu deu nele Poderia ter feito outra coisa, não? Pois é, eu me arrependo disso hoje Eu sei que eu poderia ter feito Algo diferente por ele, né? Mas não posso O que te impede? O código penal O que te impede o código penal? Então ninguém pode irritar o seu, não, é? Sabe, existe Dois tipos de pessoa As que me fizeram raiva E as viva Suja a minha mesa, não Tá doido, é, Conceição? Psique, doido Não esquece de apagar a porta E fechar a luz Bonitinha, não? Bonitinha Apresentável Gostou, né? Não me liga Vija de coca Filé, mas tu viu Marroquinello? Primeira coisa que eu vejo Numa mulher São os olhos Se enxerga Eu já sei que eu não tenho chance Ixi, doido Vai me azalar, né? Mais que isso Eu queria que o diabo Sobasse fazer com os coisas Porque eu já tô cansado De comer o pão Que ele amassou Acho que na frente Do pessoal aqui Da empresa Até muito é bonito Barão, aqui tem tanta gente feia Que parte do mal De Okinded Só faltam os humanos É, mas não existe mulher feia Existe mulher que não me conhece Não dispensa é nada Não tem cara que entende de mulher Acho que nem tanto Eu acho que eu só sei de um fato Tu sabia que clitóris é um mini pênis? Então eu tenho clitáris O que tem de tu? Sim, também gostei de tu Te olhando aqui direitinho agora Sabe o que que sai De um cruzamento teu Com o jumento? Sai o que? Com teus olhos Desbugalhado pra fora Tá preso Preso Então é isso Esta cena aí De nada Se inscreva no canal Dá o seu joinha Em seu Instagram Conheça meu segundo canal Que está lotado De vidas rápidas lá E como de costume Obrigado pela sua força Psicologicamente Como eu já disse Como eu disse no outro Se vocês quiserem Que eu traga Algum Algum vídeo Outros vídeos do Pablo Pode estar deixando aqui embaixo Que esse cara é comédio demais Mas eu trouxe esses dois aqui E eu tô escolhendo aleatoriamente Se vocês quiserem Algum específico Deixa aqui nos comentários Mas foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Por você assistir o vídeo até aqui Um beijão É nóis Tchau filhão Até o próximo vídeo Fui